As pessoas costumam falar, como é que é pra você, de repente, carregar essa coisa de ter sido a última mulher dele? Eu falo, gente, eu carrego isso como se fosse um amuleto e não como um faro. Um troféu. É um troféu, porque ele era uma pessoa muito especial. Independente dele ser ídolo e amado, eu realmente amei o Ayrton. Qual é o problema? Qual é o problema uma pessoa anônima se apaixonar por uma pessoa famosa? Nenhum problema. Claro. Por que que sempre tem que ser armada essa situação? Por que que uma pessoa anônima nunca pode ter uma pessoa famosa e amar de verdade?